Que Vila Pra quem Faz um samba redondinho bem certinho Assim todinho o som Mas não venha com o crentinho da rapaz Não ponha no meu samba com partes de noite Quem vem lá Quem vem lá Desse samba do samba pro samba Pode se chegar Tem balançar, tem balançar Tem balançar, tem balançar Tem balançar, tem balançar Tem balançar, tem balançar Quem vem lá Quem vem lá Desse samba pode se chegar Tem balançar, tem balançar Tem balançar, tem balançar Quem vem lá Quem vem lá Desse samba pode se chegar Tem balançar, tem balançar Tem balançar, tem balançar Pra quem Faz um samba redondinho bem certinho Assim todinho o som Mas não venha com o crentinho da rapaz Não ponha no meu samba com partes de mais Quem vem lá Quem vem lá Desse samba do samba pro samba Pode se chegar Tem balançar, tem balançar 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 Tchau, tchau Tchau, tchau